Agradecer ao meu grande amigo, Nivas Gomes, por essa letra maravilhosa Aquele abraço a Dailton e seus teclados Todo dia amanheceu, não sei o que aconteceu Saudade está me matando Eu olho no celular e parece estar quebrando Não escuto mais tocando Esse toque é um desespero, ou riá tendo lixeiro Se não é, eu fico louco Mais um dia de espera, se ela não ligar já é Estou morrendo pouco a pouco Toca celular amigo, não faça isso comigo Vai tocar só se for ela Já é altas madrugadas, eu tentei não dormir nada Querendo falar com ela Se ela não ligar depressa, eu vou perder a cabeça Já estou alucinado És minha comunicação, ajuda meu coração Pois estou apaixonado Toda noite vai chegando Eu já fico imaginando Que horas ela me liga Pra ouvir sua voz soar E suas palavras doces Esqueça os problemas da vida Se isso não acontece O coração entristece Chora feito uma criança Eu vou ler suas mensagens Estou matando a saudade E vivendo de lembrança Toca celular amigo, não faça isso comigo Mas tocar só se for ela Já é altas madrugadas, eu tentei não dormir nada Querendo falar com ela Se ela não ligar depressa Eu vou perder a cabeça Já estou alucinado És minha comunicação Ajuda meu coração Pois estou apaixonado És minha comunicação Ajuda meu coração Pois estou apaixonado Pois estou apaixonado Já tô apaixonado E você não me lembra Pois estou apaixonado Pois estou apaixonado Eu vou ler Eu vou ler A Dailton e seus teclados É com essa menina que eu vou dançar Dois passos na dança pra lá e pra cá É com essa menina que eu vou dançar Dois passos na dança pra lá e pra cá É com essa menina que eu vou dançar Dois passos na dança pra lá e pra cá É com essa menina que eu vou dançar Dois passos na dança pra lá e pra cá Eu vou passar a noite na grandalha Daqui a pouco estou no forró Mulher bonita tem pra todo lado Sei que nessa noite eu não durmo só Eu vou beber e vou cair na farra E vou fazer poeira levantar Estou agarrado no rabo de saia Eu quero ver poeira levantar É com essa menina que eu vou dançar Dois passos na dança pra lá e pra cá É com essa menina que eu vou dançar Dois passos na dança pra lá e pra cá Essa menina está me dando bola Quero um chamego com essa mulher E ela fica toda assanhada Vem rebolando e pisando no meu pé Daqui a pouco não fico de fora Vai pegar fogo dentro do salão Agarradinha na sua cintura Forró no escuro que eu acho bom Essa menina está me dando bola Quero um chamego com essa mulher E ela fica toda assanhada Vem rebolando e pisando no meu pé Daqui a pouco não fico de fora Vai pegar fogo dentro do salão Agarradinha na sua cintura Forró no escuro que eu acho bom A daí eu tô E seus teclados Quando a minha janete fechar Eu te espero lá no ponto Nossa paixão vai voar Tá tudo certo no nosso encontro Hoje a gente vai se amar Tá na cara a noite com a net Esperei tanto por você Minha linda gassonete Vem me fazer de bandeja O seu beijo e o seu calor Tanto tempo ali na mesa Eu sonhei com seu amor Gassonete Gassonete Quando a minha janete fechar Eu te espero lá no ponto E nossa paixão vai voar Nossa paixão vai voar Tá tudo certo no nosso encontro Hoje a gente vai se amar Hoje a gente vai se amar Tá na cara a noite com a net Gassonete Gassonete Quando a gente se encontrar Eu vou te levar no céu Gassonete 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 Me pega fogo no teu Quando a gente se encontrar Eu vou te levar no céu Gassonete E você acreditar Gassonete 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 Tiki Gassonete 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 ital DID E seus teclados Mais um apaixonado É a da Hilton E seus teclados Na madrugada vazia E eu querendo você Minha cama tá tão fria Será que vou enlouquecer? Você pode até ficar Mas não vai encontrar Alguém que te ama Como eu te amei E quando se arrependei Eu vou dizer pra você Que agora tô feliz Encontrei outro amor Então vai Vai procurar alguém que vai te amar Porque a menina aqui no seu lugar Já encontrei outra paixão Então vai Não vai colher o que você plantou De tanto sofrimento o coração chorou Hoje eu não te quero mais Na madrugada vazia Ah, 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 ah E eu querendo você E aí, e aí, e aí Minha cama tá tão fria Ah, 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 ah Será que vou enlouquecer? E aí, e aí, e aí Você pode até ficar Mas não vai encontrar Alguém que te ama Como eu te amei E quando se arrependei Eu vou dizer pra você E agora tô feliz Encontrei outro amor Então vai Vai procurar alguém que vai te amar Porque a menina aqui no seu lugar Já encontrei outra paixão Então vai Não vai colher o que você plantou De tanto sofrimento o coração chorou Hoje eu não te quero mais Yeah, yeah Vem aqui E mata essa saudade que eu estou sentindo Mas para não chorar Tento viver sorrindo Minha culpada é você Foi você Quem começou isso tudo só por brincadeira Fazendo fantasias na sua cabeça E hoje é eu quem vivo assim Descontrolar Imaginando coisas que não acontecem Tudo que era difícil, mas fácil parece Nada tem complicação Estou pagando Um preço absurdo só por brincadeiras Por promessas que nunca foram verdadeiras Quem paga é meu coração Vem aqui E mata essa saudade que eu estou sentindo Pois para não chorar Descontrolar Descontrolar Imaginando coisas que não acontecem Tudo que era difícil, mas fácil parece Nada tem complicação Estou pagando Um preço absurdo só por brincadeiras Por promessas que nunca foram verdadeiras Quem paga é meu coração Não sei se você está Pegando Od idag E seus teclados Em Londres eu a conheci Numa madrugada na mesa de um bar Um sorriso sutil confiante Vira o seu semblante um brilho nobre no olhar E surpreso feliz eu fiquei Quando convidou-me ao seu lado sentar Depois de uma taça de vinho Me chamou pra dançar Perguntei o que faz e o seu nome Desviou o olhar Não quis me falar Perdi a conta e saí Na avenida ouvi e me espere Também vou No atito da noite urbana Sem trauma e sem drama Sua história contou Em silêncio no carro Ficamos quando suas mãos O meu corpo tocou No abraço mil beijos trocamos Me levando para o céu azul Com o sol me aquecendo Acordei onde mora Já não sei O seu nome é maluco Perdi a conta e saí Na avenida ouvi e me espere Também vou No atito da noite urbana Sem trauma e sem drama Sua história contou Em silêncio no carro Ficamos quando suas mãos O meu corpo tocou Um abraço mil beijos trocamos Me levando para o céu azul Com o sol me aquecendo Acordei onde mora Não sei O seu nome é maluco Máu, Máu, Máu Máu, Máu Máu, Máu Perdi a volta e saí na avenida O que me espere também vou No atito da noite urbana Sem trauma e sem drama Sua história contou Em silêncio no carro ficamos Quando suas mãos o meu corpo tocou Num abraço mil beijos trocamos Me levando para o céu azul Com o sol me aquecendo a cordeira Onde mora não sei O seu nome é Malu 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 E na balada hoje tem forró bom E a galera quer curtir com nós E solta o som DJ E solta o som DJ ria no paredão E abre paredes Malu 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 Rola em nós e adrecer o nosso dom E na balada hoje tem Corro bom E a galera quer curtir com nós E solta o som DJ e abre o paredão Esmante e as mina tão curtindo o batidão E na balada hoje tem Corro bom E a galera quer curtir com nós E solta o som DJ e abre o paredão Esmante e as mina tão curtindo o batidão Ataílton e seus teclados Eu sou mineiro e adoro Minas Quanta saudade eu tenho do meu lugar Se falo manso é o meu jeitinho Se como quietinho é o meu natural Peijão tropeiro é meu prato preferido De uma cachaça boa eu não abro mão Moro em São Paulo mas eu não esqueço Capelinha, grama, avó, boto, mirim e região E moi, ai eu me lembro meu pai aboiando No meu cavalo ia tocando o gado Que passo a passo ia caminhando E moi, ai eu me lembro meu pai aboiando No meu cavalo ia tocando o gado Que passo a passo ia caminhando Eu não esqueço a minha mãezinha Quando era de manhãzinha ela vinha me acordar Com o café feito no fogão de lenha Quanta saudade eu tenho do meu lugar Eu não esqueço das festas de rodeio Todo mundo ia correndo pra lá Eu montaria em toros e cavalos Dança porró até o dia clarear E moi, ai eu me lembro meu pai aboiando No meu cavalo ia tocando o gado Que passo a passo ia caminhando E moi, ai eu me lembro meu pai aboiando No meu cavalo ia tocando o gado Que passo a passo ia caminhando Eu não esqueço a minha mãezinha Quando era de manhãzinha ela vinha me acordar Com o café feito no fogão de lenha Quanta saudade eu tenho do meu lugar Eu não esqueço das festas de rodeio Todo mundo ia correndo pra lá Eu montaria em toros e cavalos Dança porró até o dia clarear E moi, ai eu me lembro meu pai aboiando No meu cavalo ia tocando o gado Que passo a passo ia caminhando E moi, ai eu me lembro meu pai aboiando No meu cavalo ia tocando o gado Que passo a passo ia caminhando E moi, ai eu me lembro meu pai E seus teclados Eu vou morrer, morrer Se essa mulher não me querer Eu vou morrer, morrer Se essa mulher não me querer Eu vou morrer, morrer Se essa mulher não me querer Eu vou morrer, morrer Se essa mulher não me querer Essa mulher tá me maltratando Está me esnobando, me deixando na mão Eu já meti pinga na garganta Mas não adianta Só aumenta a solidão por essa mulher Eu vivo sofrendo Já vivi até veneno só pra morrer de paixão Vou morrer, morrer Se essa mulher não me querer Eu vou morrer, morrer Se essa mulher não me querer Eu vou morrer, morrer Se essa mulher não me querer Eu vou morrer, morrer Se essa mulher não me querer Eu vou morrer, morrer Se essa mulher não me querer Eu vou morrer, morrer Se essa mulher não me querer Essa mulher tá me maltratando Está me esnodando, me deixando na mão Eu já meti pinga na garganta Mas não adianta, só aumenta a solidão Por essa mulher eu vivo sofrendo Já vivi até veneno só pra morrer de paixão Vou morrer, morrer Se essa mulher não me querer Eu vou morrer, morrer Se essa mulher não me querer Eu vou morrer, morrer Se essa mulher não me querer Eu vou morrer, morrer Se essa mulher não me querer É bom demais, hein? Vamos no inseto A da Ailton E os seus teclados Isso sim Chega na fita, sangue bom Que na quebrada eu tô de boa Tem que eu tô à toa E vou mostrar de qual é Rola na fita com as mina Tem que mostrar que é bom Sustenta, balão, chega botando pressão Chega na fita, sangue bom Que na quebrada eu tô de boa Tem que eu tô à toa E vou mostrar de qual é Rola na fita com as mina Tem que mostrar que é bom Sustenta, balão, chega botando pressão E nessa fita tô ligado Tá rolando animação Os mano e as mina tão curtindo e corrozão Trevo tá lotado O clima tá quente, mas tá bom A previsão do tempo indica Baixa e vexão E nessa fita tô ligado Tá rolando animação Os mano e as mina tão curtindo e corrozão Trevo tá lotado O clima tá quente, mas tá bom A previsão do tempo indica Baixa e vexão Chega na fita, sangue bom Que na quebrada eu tô de boa Tem que eu tô à toa E vou mostrar de qual é Rola na fita com as mina Tem que mostrar que é bom Sustenta, balão, chega botando pressão Chega na fita, sangue bom Que na quebrada eu tô de boa Tem que eu tô à toa E vou mostrar de qual é Chega na fita com as mina Tem que mostrar que é bom Sustenta, balão, chega botando pressão Alô, derrô Aquele abraço Meu maninho aí Marcando presença Chega na fita, sangue bom Que na quebrada eu tô de boa Tem que eu tô à toa E vou mostrar de qual é Rola na fita com as mina Tem que mostrar que é bom Sustenta, balão, chega botando pressão Chega na fita, sangue bom Que na quebrada eu tô de boa Tem que eu tô à toa E vou mostrar de qual é Rola na fita com as mina Tem que mostrar que é bom Sustenta, balão, chega botando pressão E nessa fita tô ligado Tá rolando animação Os mano e as mina Tão curtindo corrozão Trevo tá lotado O clima tá quente Mas tá bom A previsão do tempo A previsão do tempo indica Vai chover xandão E nessa treta tô ligado Tá rolando animação Os mano e as mina Tão curtindo corrozão O trevo tá lotado O clima tá quente Mas tá bom A previsão do tempo indica Vai chover xandão Chega na fita, sangue bom Que na quebrada eu tô de boa Tem que eu tô à toa E vou mostrar de qual é Rola na fita com as mina Tem que mostrar que é bom Sustenta, balão, chega botando pressão Chega na fita, sangue bom Que na quebrada eu tô de boa Tem que eu tô à toa E vou mostrar de qual é Chega na fita com as mina Tem que mostrar que é bom Sustenta, balão, chega botando pressão